Oi meus amores, minhas meninas e meus meninos, tudo bom, tudo tranquilo, tudo beleza? Então vamos lá, antes de qualquer coisa, dá um likezinho, ó, like to, tá? Se fizer dedinho pra parte também não tem problema não, mas dá um like, se inscreva no canal, chama seus amigos, se junta todo mundo, vamos compartilhar meus vídeos pra poder rentabilizar, ficar rica, comprar vários quilos de arroz. Mas, antes de qualquer coisa, vamos naquela minha vinheta babadeira, querida. Estava eu aqui pensando a respeito de uma pergunta que me fizeram hoje mais cedo assim, Ai Alex, uma pessoa que tem 3 anos, ele pode abrir casa, né? Pode, já o zelador dele, dar autorização pra que ele rasque o filho, que ele toque a casa pra frente. Eu não sei se nem se raspar, se foi o termo que usou, mas que ele poderia fazer, né? Algumas coisas da sua casa e tudo mais, piriri, pororó, pão duro. Logo de cara eu falei pra pessoa, olha só, na minha concepção, uma pessoa que tem 3 anos nem poderia ter uma casa aberta, né? Já começa por aí que a fuzaca já tá toda armada, uma pessoa de 3 anos já com casa aberta. Mas, não vou cuspir pro alto, porque eu já participei, já fui feito, né? Fui feito. Tomei minha obrigação de 3 anos numa casa, aonde que a pessoa não tinha seus 7 anos dados ainda, mas a casa tava cheia e tudo mais, e me deu meus 3 anos, porque ele já tinha os 3 anos dele pago. Pá! Boa! Sempre vou falar, orixá aceitou? Quem sou eu pra dizer que não? Porém, hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, né? E a tradição que se tem nos lugares e tudo mais, a gente sabe que a pessoa só vai poder ter uma casa aberta depois de 7 anos. Com a obrigação de 7 anos, pá! Foi feito lá, o orixá vai dizer, ah, você pode, viado, ter sua casa aberta. Daí, é outro departamento. Mas, me perguntou assim, ah, mas aí o pai dele, o pai de santo dele, deu a sua autorização pra ele fazer o que ele quisesse? Pode! Gente, pode, né? Tudo pode, hoje em dia tá podendo tudo, né? Mas, o correto não seria. Mas, com a autorização do pai de santo dele, deu? Tudo bem. Mas, eu fico preocupado com o seguinte, como as pessoas querem, né? Comer seus anos, né? Comer as suas coisas, pra poder já chegar lá a ser o status de pai de santo, né? Ah, eu sou um ebome, agora vou ter casa, vou abrir feriado, vou fazer o que eu quiser, porque agora eu tô podendo, sou do barato barco. Vamos lá. Vamos colocar como um exemplo meu, né? Foi abrir um jogo pra mim, né? Na hora que eu tava tomando minha obrigação, meus 7 anos, meu zelador falou pra mim o seguinte, Alex, se você tivesse tomado essa obrigação anos antes, aí seu orixá lhe daria o cargo de babalorixá. Mas, aí, ele chegou a uma conclusão, né? Que deve ter feito uns cálculos, viu como é que eu era? Não quis me dar o cargo ainda de babalorixá. Vai que, de repente, mude de ideia, né? Na hora que eu resolvi tomar meus 14 anos, agora você vai aí, abre o barracão, faz o que quiser, enfim. Espero que não aconteça. Mas, enfim, eu tô satisfeito com o cargo que foi me dado. Mas, e se eu for o contrário que acontecer, por exemplo, com essa pessoa que o pai de santo, não é a mãe de santo, vai lá, meu filho, abre uma casa assim, ai, que bonitinho, que bonitinho, que fofinha. Vamos lá plantar o salariaché. Ui, regou o aliaxé, ai, floresceu. O aliaxé, ai, vamos dar de comer pra culinheira. Porque o povo ainda acha que é assim, né? Fez um buraco no chão, jogou um troço lá no meio, pendurou qualquer coisa lá no teto. Ai, que bom. Aí a culinheira nunca mais na sua vida vê uma vela acesa, né? Ó, culinheira, sabe? Tem que estar acesa, gente. A culinheira e o chão tá sempre lá, ó. Ó, organizado, porque senão as forças, viado, vai te destruir. Mas aí, vamos dizer que seu zelador, a sua zeladora falou, pode abrir lá e tua casa tá bonitinha de Bahia e planta a casa de Exu, planta a casa de não sei de quem, planta pra tudo quanto é lado. Aí, quando você vai tomar teus sete anos, eu vou deixar falar pra você assim, ó. Neto! Você não pode ter casa, eu não te dei o carro. E aí, ó. Faz como, gente, Jurema? Desplanta tudo. Corta o mal pela raiz. Então, gente, vamos tomar, né, temência um pouco. Vamos esperar o nosso tempo, gente. Vamos ficar, espera tomar teus sete anos. Pra que que você quer ter um monte de filho de santo antes, gente? Pra você ter estátulos. É isso. É pra você se sentir uma pessoa melhor do que os outros, né? Porque você, quando ainda não é eboma, você fica quietinho. Ah, seu pai de santo falando de tal. Mas dos outros que são ebomas, pra você não é ninguém, ó. Quietinho, você iaô. Não adianta fazer a tosca, colocar um monte de roupa cheia de buraquinho, cheia de rechilhê, toda coloridinha que tá parecendo o arco-íris. Porque você pode fazer até ser a rainha ou o rei da tua casa. Mas na casa dos outros, meu amor, se você não tiver até sete anos, você iaô. Então, acabou. Você não pode fazer essa presepática. Você vai passar vergonha. Pode até não fazer passar vergonha, porque de repente na casa aí que você frequenta, as pessoas, né, têm uma boa educação. Falar assim, não, tadinho, gente. Deixa. Ele tá lá com a casa aberta, com um monte de gente, um monte de filho raspado e tudo mais, né? Mas não vão falar nada. Não vão deixar ela quietinha, mas ela é tosca, né? Ela é tosca porque não poderia ter uma casa aberta. Então, você que tá se achando aí o rei, o rei faraó, né, a rainha das Arábias, né, a sacerdotisa do Nilo, meu amor, tá errada. Tomou teus sete anos, recebeu teu cargo, aí você vai plantar banalina, vai fazer o que você bem quiser. Antes disso, fica quietinha, gente. Sabe por quê? Depois se der um ziriguidum na cabeça da pessoa, aí você vai falar, não, mas deixa aí que eu falo, vocês que querem ser filhos de santo desse povo, sabe? Procura saber a história da pessoa, gente. Não basta a pessoa dizer que tem vinte e poucos anos de santo, quarenta e cinco mil anos de santo, se ela não tem as obrigações pagas, ela pra... Não é, gente. Não é. Não faz a tosca, perturbado, Deus tá na cara de vocês, que não pode. Se fosse assim, eu já tinha meu barracão aberto, cagava e andava pra o que o orixá ia dizer ou deixar de dizer pra mim, né? Ah, eu tô afim de abrir, eu já posso, eu tô não sei o quê, tô no meu tempo. Agora, então, uuuh, dane-se o que foi falado. Pega minhas coisas e não é bem assim. Vamos chegar na clareza do seguinte, gente. Além de você ter que respeitar o seu tempo de santo e de obrigações dadas, você tem que respeitar o que o seu orixá quer. Não, mas o pai de santo jogou e o orixá falou que sim, que você tem o cargo de babalorixá, você vai ter o cargo, você não pode ter o cargo, o orixá não vai te dar o cargo, pode até te dar o cargo, falando que lá com seus três anos, que você vai ter o cargo de babalorixá, mas você não recebeu, viaga, não recebeu as coisas lá pra você fazer a maluca, não recebeu, então não faz a tosca, não faz a perturbada, sabe por quê? Tua casa vai tá plena, vai tá cheia de gente, vai tá assim. Cheio de gente, né? Porque quando der você a novidade no pedaço, aparece e brota gente de tudo quanto é lado, né? E brotam também aquelas ervas do aninha que vai lá pra depois do final, tá te destruindo, falando mal de você e tudo mais. Mas, meu amor, se você não cultivar realmente o teu orixá, não tiver dó de você, meu amor, teu castelo cai, né? Você que é a rainha e o rei daquele buraco vai ficar sozinha porque, ó, desmoronado, você não vai conseguir ter nada. Há uma hierarquia, há um tempo pra tudo isso. Há tempo pra gente nascer, pra gente aprender, pra gente viver, pra gente morrer. Pra quê que vocês querem ultrapassar as coisas, os limites, gente? Pra fazer a louca tosca. Ninguém quer morrer, né? Rápido, ninguém. Mas querer tomar cargo de Pai de Santo, como se isso tivesse uma carteria que tivesse desconto no ônibus ou no trem? Que não tem, gente. Nem desconto na fila do mercado, nem do banco. Então, pra quê que você quer sair correndo, viada? Pra ser mãe de santa ou pai de santa? Pra dizer que você pode fazer ou deixar de fazer? Vamos tomar tenência, gente. Vamos, se você realmente é uma pessoa que tem amor e respeito ao orixá, você sabe. Você tem que saber isso. Você só pode ser alguém realmente depois que você se torna um ebome. Depois dos seus sete anos. Aí vão ver se vai comprar, se vai deixar de comprar e tudo mais. Antes disso, fica quietinha, fica quietinha no teu cantinho. Não fica querendo fazer a presepeira. Ah, eu posso porque eu quero, porque meu Pai de Santo me deu. O Pai de Santo tá errado. É por isso que hoje em dia, dentro do Candomblé, tá essa esculhambação. Dá um bando até que não tem muito isso, né? Porque não tem esses furduços todos que eu não tenho dentro do Candomblé, né? E me desculpe, meus irmãos, que eu também sou de Candomblé. Mas a gente sabe que o nosso Candomblé tá um furduço que parece que é a banda do Pachochô, né? Cada um é uma maluquice pior do que a outra. Mas por quê? Porque seus reladores ficam dando autoridade pra quem não poderia ter, né? Não naquele momento. Espera, espera. Toda espera é sempre bem-vinda. Porque quanto mais você espera, mais você aprende. E mais você se torna uma pessoa certa e convicta daquilo que você pode dar pros outros. Porque se você não recebeu ainda nada, fica aí com uns e outros, né? Como aconteceu também comigo, aquela fila de gente esperando pra tomar seus sete anos enquanto a pessoa ainda não consegue tomar os sete anos dela. Quer dizer, você ainda fica preso, agarrado numa pessoa pra ela poder tomar o dela, pra você tomar o teu. Aí pronto. Você vai querer uma coisa dessa? Vocês, então, aí que estão procurando uma casa, né? de respeito e tudo mais, procure casas onde você sabe que as pessoas já estão lá, firmadas, com tudo bonitinho, sabe? Que foi tudo caminhado direitinho, que tá com suas obrigações pagas. Ai, mas eu entrei e não sabia que a casa dele tá aberta. Deus que ele tinha um ano de idade de santo. Ai! Desce, então, meu amor. Uh, como dizia o sacriano. Vamos ter tudo, depois vão tudo... Então, vamos ter consciência, gente. Nossa religião tá tão esculhambada, tão gorgada, tão fuzada com esse povo que quer ser o que não pode ainda, fora do tempo. Povo que quer usar roupinha colorida, como não pode usar roupinha colorida. Povo que quer usar um monte de turbante na cabeça, junta dois lençóis e coloca na cabeça, tá achando, parecendo que aquele filme do vento levou. Que a menina arranca aquela cortina pra fazer um vestido, né? O povo fazia esses turbantes. Que turbante roupa chique, gente. O turbante roupa chique não faz caráter de ninguém, não é mesmo? E nem vai dizer que a pessoa tem mais ou pouco espiritualidade por causa da quantidade de coisa bonita que ela mostra, né? Porque beleza, às vezes, como sempre digo, não põe mesa, meu amor. Mais uma vez repetindo, se o orixá gostasse de tanto luxo, de tanta estantação, ele não via com o pé no chão, ó. Ai, aprendeu? Se não aprendeu, volta quatro casas atrás e tenta aprender a humildade, tá bom, meus amores? Porque, ó, em qualquer casa realmente que você for, você vai ter que saber o seguinte. Se iniciou, pá! Tomou obrigação de um ano, pá! Espera mais dois, pá! Pra três anos, pá! Algumas casas tomam, pá! Cinco, depois seis, sete anos, você fecha o seu ciclo. Daí, é palmas e alegria pra quem recebeu o cargo pra fazer sua casa e levar com dignidade, né? Então, de ano em ano, você, depois de sete anos, vai lá, toma um gori aqui, pra ir fortalecendo as coisas. Depois, minha obrigação de quatorze anos, algumas casas dizem que você não tem necessidade de fazer nada disso. E a de vinte e um também. E depois é só, uuuuuh, correr pra morte, correr pra morte. Ai, hoje eu tô tão catavérica, querida. Ai, mas as pessoas que são meio toscas e querem ser o que não podem. Mas, então, o recado foi dado, meu amor. E aprendo na cabeça de vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fica todo mundo na paz e tranquilidade. Eu fui porque, ó... Fui, ó... Fica todo mundo na paz e tranquilidade... Ficou, ó...